Me dá um beijo O meu corpo estremece Meu coração destampasta Quase morro de amor Quando o meu bem me abraça Depois que você me beija Eu sinto muito contente O seu coração é meu Eu sou seu inteiramente Me dá um beijo Meu amor Me dá um abraço Venha me fazer carinho Quero ter preso em teus braços Me dá um beijo Meu amor Minha querida Venha me fazer carinho Perdição da minha vida Se seu beijo é sincero E não usa fingimento E não usa fingimento Confirmamos o futuro Para o nosso caçamento Depois que você me beija Eu sinto muito contente O seu coração é meu Eu sou seu inteiramente Me dá um beijo Meu amor Me dá um abraço Venha me fazer carinho Quero ter preso em teus braços Me dá um beijo Meu amor Minha querida Venha me fazer carinho Perdição da minha vida Perdição da minha vida Menina linda Coisinha louca Menina linda Coisinha louca Me dá um abraço E um beijinho Na boca Me dá um abraço E um beijinho Na boca Eu quero tudo Quero um beijo E um abraço Quero você para mim Quero morrer em teus braços Eu quero tudo Quero um beijo E um abraço Quero você para mim Quero morrer em teus braços Menina linda Coisinha louca Menina linda Coisinha louca Me dá um abraço E um beijinho Na boca Me dá um abraço E um beijinho Na boca Oh meus amigos do estado de Goiás Vai um abraço Vai um abraço Vai um abraço Vai um abraço apertado de Crione Barrelito e Pão Gabinha Me dá um abraço 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 E um beijinho Me dá um abraço E um beijinho Me dá um abraço E um beijinho Na boca Me dá um abraço E um beijinho Na boca Boa noite amor de minha vida Está na hora Está na hora Do trem dar a partida Me dá um beijinho Meu amor Por despedida Boa noite amor de minha vida Me dá um beijinho Meu amor Por despedida Boa noite amor de minha vida Oh menina Eu vou partir Mas vou deixar alguém chorando Eu vou partir Não quero que você chora Meu amorzinho Eu preciso ir embora Não quero ver você triste na saída Boa noite amor de minha vida Não quero ver você triste na saída Boa noite amor de minha vida Oh moçada Nosso romance eu trago sempre escondido Guardo o segredo desse peito dolorido Porque você meu bem é comprometida Boa noite amor de minha vida Porque você meu bem é comprometida Boa noite amor de minha vida 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 Amorando por deixar minha querida, boa noite amor de minha vida, boa noite amor de minha vida, boa noite amor de minha vida.